eles receberam o seu equipamento único e no vídeo de hoje nós iremos estar testando ele lá no pvp e aí galera você já vai deixando o like de vocês aí caprichando no joinha beleza hypando o vídeo se possível e se você não está inscrito no canal se inscreve galera para a gente está chegando a marca de 6 mil inscritos até o final do ano e hoje galera como eu disse na introdução do vídeo os gama 1 e 2 lf tag switch recebeu um equipamento único nessa atualização semanal do legends e nós vamos estar testando tive a sorte de conseguir a primeira e a última bolinha desse equipamento vermelha rapidamente aí na bolinha do meio eu consegui bom status mas não maximizei não porque 5% sabe e no dano infligido diferença de menos de 7% acho que não vale a pena ficar gastando borrachinha não tá tá bom essa bolinha do meio aí as outras duas estão no vermelho é principalmente a última né se você quiser aproveitar 100% esse equipamento a terceira bolinha tem que ter tem que ser da cor vermelha beleza que aí eles vai fazer um monte de coisa vai recuperar vida 3% quando o adversário de vocês trocar de personagem vai você vai comprar uma nova carta se você tiver três ou menos cartas beleza aí aplica os seguintes efeitos quando você tem 30 de que ou menos quando a gente vai usar uma uma carta com esse personagem a gente vai ganhar mais 15 de aqui e não lhe ficar cover change por três segundos também então por isso que é importante essa última bolinha ser vermelha beleza bom antes da gente ir lá pvp né coloquei ele numa saga sobre movies logicamente para proteger eles de personagens vermelho tá eles outra né porque não tem como né além do que proteger de rising também né e acompanhar eles dois brolisão ultra também acho que vai dar uma química legal beleza bora que bora para o pvp a primeira lutinha aqui contra uma saiadinha stop tá beleza e aí começou começou a alagação oi ai 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 viu viu que eu já tinha trocado né por tarde justamente para o fracassado no rio de cover né Boy mesmo com só se ele falou um prazer tá beleza e tá levou o otário precisar me chamo na funcione 잡 National Minha Sch Crystal Mudado Ellie большой belo dano beijo olha só Cadê meus solquinhos Ah, bom. Estou pro ladinho? Tá, beleza. Perfeito. Maravilha. Aqui, então vou fazer o seguinte já. Se fechar o movezinho. Opa, bom dano. Tô aqui no boost. Samano. Tá, temos que ganhar esse Clash. Fomos bem Padiacho. Ae, seu lixo. E já vamos do Special Move, né? Obviamente. Vai trocar, né? Hummm. Tá, beleza. Soquinho no boost. Aí você ajuda a nós, otário. E eu agradeço, né? Tá, Goku Namek foi pro saco. Tá, beleza. Vamos, esquiva. Volta aí, minha filha. Tá, ok. O lixo, o lagador já tem o Ryzen já, provavelmente, né? Então, temos que ficar esperto agora, hein? Tá, beleza. Nossa. Ai, lixão. Nossa Senhora, mano. A sorte desse lixo aí foi a gauge dele, mano. Tá, beleza. Hummm. É, aqui eu não vou... colocar o Gama não, né? Não vou colocar o Gama não, né? Porque... Essa Ultimate aí é bom não dar bobeira. É, ok, ok, ok. Nossa, isso ajuda demais, seu lixo. Nossa, olha só. Eia, ai, ai. Cada lixo que tem nesse jogo, viu? É cada lixo, mano. Aê. Será que o lixo... Desistiu? Do jeito que é lixo, deve ter desistido, né? É, acho que foi isso mesmo, né? Mas, vamos finalizar... com o Special Move, né? E, lógico, eu vou usar esse lixo aqui, olha. Nossa Senhora, mano. Não sabe brincar, não desce pro play, né? Por isso, deixa eu dar uma bolada no meu char. E, lógico, eu vou usar esse lixo aqui, olha. E essa segunda roupa alternativa do Gama 1 e 2 é... é top, hein? Aí, ó. E esse lixo aí... Agora eu já sei como que ele tava... bem colocado na... na ranqueada, né? Ele tava, acho que, 12 minions quebrado, né? Fazendo essa lagação aí, toma seu lixo! É o que você é! Aqui... E o Kalama Marco Plays, a gente trata lixo como lixo. Ah, o Goku Blue Kaioken Ultra numa equipe de fusão? Interessante, né? Tá, beleza. Vai chamar o Cover? Não, chamou. Devia ter dropado também, né? Tá, beleza. Tá, beleza. Tem o Guys Clash. Como... Mal. É, como mal. Tá, beleza. Me deu uma atrasadinha no... no ataque. Jogou bem, né? Temos que falar. Tá, beleza. Beleza. Aí... Aí também não, né, mano? Ah, eu esqueço que... quando você muda na frente do... desse Goku, ele... bloqueia os strikes... Ai, ai, né? Tá, beleza. Tá, beleza. Tá, beleza. Nossa, mano. Tô jogando nada, hein? Caramba. Tá, ok. Tá, beleza. Tá, me engano, neutro, né? Então... tem muito com o que se preocupar. Aí... Finalmente, é, mano. Agora... vai começar... a sua punição. ou não, né? Ou não, né? Ó, soquinho, hein? Ó, meus soquinhos. Aí, boa. Hum... Tá. Eu deveria ter... dropado, né? Tá, mas... a sua move? Ok, ok. Nossa! Cadê minha esquiva? Hum... Nossa! Aí, jogou bem demais! Hum... Perfecância? Ah, haha! Nós chamamos a Godita? Tá, então... Era a Blast que nós precisávamos. Rise, né? Hum... Vamos de Special Move, vai. Vamos de Special Move. De Carta Verde... Sei lá. Hahaha! Era melhor termos ido de Carta Verde mesmo. Opa! Nossa Senhora! Ó, o Perfect Event, ó! Hahaha! Uh, perfeito! Já era! Já era! Ah, não! Tá, beleza! Achei que... Ele ia ter a troca pro Goku já. Ah! Hum... É esse bobe aí, meu filho! Tem mais uma cartinha. Hum... Opa, opa, opa! Ó, ó! É... Rise! Tá, beleza! Ok, ok! O adversário joga bem, viu? Tenho que... Tenho que... É... Dar o braço a torcer, né? Um... Uh... Vamos ver se ajuda demais nós, viu? Hahaha! Paciência também... Às vezes recompensa, né? Nem sempre, né? Meu Deus! Ah, merda! Tá de boa, tá de boa! É... É... Acabou seu Convert Change! Rise! Uh! Jogou bem, jogou bem! Beleza! Rise! Não! É, agora acho que... Opa! Opa! Perfeito! Tem mais uma! Hahaha! Vamos dropar! Nossa! Ele não tinha trocado! Caramba! Uh! Uh! Hum! Vamos ver, hein galera! Vamos ver! Vou tentar dar o LF, hein! Ah não, né? Acho que não vai dar não! Vamos ver, vamos ver! Vamos ver! Tentar prolongar aqui ao máximo! Tentar prolongar aqui ao máximo! Tá, beleza! Beleza! Ele já usou o Rise, né? Então... De boa! Ele disse que perde o Soul Rise, melhor dizendo, né? Eu acho que vai, hein! Eu acho que nós vamos conseguir aplicar o LF, hein galera! Vamos ver! Vamos ver! Tá, beleza! Ae! Topzera demais, galera! Boa! Confesso que eu achei que... Não ia dar para nós aplicar o LF, não! Dividiu a complexidade dele, né? Mas... Logo na segunda partida conseguimos! Topzera demais! O trouxão até fechou o jogo! E, logicamente, se isso está legal, né? Eu vou zoar, né? Olha! Esse equipamento único aqui tá... Tá show, viu! Na moralzinha! Tá certo que eu tive a sorte de conseguir a primeira e a última bolinha vermelha rápido, né? Comparado com os outros equipamentos únicos, né? Então... Tá show demais! Deixa eu dar uma zoadinha aqui! Bora que bora pra próxima! Hum... Essa aqui vai ser difícil pro nosso gama, hein? Foi direto! Aí eu agradeço! Dropar! Ae! Boa! Hum... Ae! Vamos... Ae! 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 Hum, tá também cor neutra Beleza É, agora não tem porque ele colocar, né O Broly, é, agora tem Beleza, maravilha, maravilha Perfect Vance Ah, hum Tá, beleza Ainda bem que me deu pra ele esquivar, né Tava indo bem, tava indo bem Mas tá de boa, vai Hum Tá, agora é uma boa hora pra gente ver a defesa do Gama 1 e 2, né O problema é que o Gohan vai estar em cor neutra Essa Ultimate é poderosa, né Ok, ok Opa Essa minha mania de ficar dando Tap Blast, troca, troca Ah, beleza Perder essa mania de ficar dando Tap Blast igual um Um Noob Ah, beleza Hum Provavelmente ele já sabe que eu vou atacar Vai dar uma Perfect Vance Rising, ah Tudo bem, eu aceito de verdade Vamos de Strike Nossa, acertamos ainda É, já era meu filho Ah, mano Já vou meter Ultimate já Vai colocar o Gohan Ultimate falando nisso? Não Eu acho que é vala pro Beast, hein Só acho Dito e feito Vai dar Perfect Vance Vai dar Perfect Vance Ok Tá ok, 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 de boa Vamos fazer o seguinte aqui, isso, perfeito, trouxa, aproveitar enquanto a gente está, é, vamos dar um daninho, tá, perfeito, agora sim, Ryzen, hum, olha, na moral, eu vou de Special Move, sem muita convicção, boa, topzera, e calando minha boca, eles estão sendo importantes nessa luta sim, ah, moleque, tá, beleza, aí meu filho, você pode fazer, ativar o nosso comeback, que você já era, já, é, e é o que ele vai fazer, né, de boa, de boa, esse Gohan é chato, viu, aliás, qual Gohan que não é chato, né, Isso, é, mas, topzera demais, galera, fazer mais uma lutinha aí, né, não, apesar que esse vídeo já está bom, já deu para demonstrar as habilidades dele, né, não fica muito longo também, aí, o pessoal não vai até o final, então, aí complica para nós, então, as três lutinhas já está top, três lutas boas, contra equipes boas, né, e é isso, galera, para mim, em opinião, é um equipamento único do Gama, dos Gamas, totalmente aprovado, né, lembrando, né, para você aproveitar ele 100% da sua capacidade, a última bolinha, é recomendado ser, né, vermelha, né, que aí você ganha notificação por cover, cada vez que você faz a troca, eu acho, né, ou é um inimigo, eu não sei, agora eu me não me lembro bem, mas tenho a última bolinha de equipamento vermelha, beleza, mas é isso, eu vou ficando por aqui, com a diferença, deixe o like, se hypou o vídeo, se está inscrito no canal, e comenta aí qualquer coisa, hein, beleza? Vou nessa aí, valeu, falou, fui!